Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Tô procurando aqui, gente, um lugar mais clarinho. Eu vou ter que ficar aqui, aqui fica bem claro, né? Meu tripé aqui do lado. Gente, tá chovendo, ainda tá de manhã, são as nove e pouca da manhã. E eu vim aqui, gente, tirar o... o... oh meu Deus, o sombrite. Tirar o sombrite, lembra que eu falei com vocês que ia tirar o sombrite? Porque tava um sol de rachar, queimando as suculentas, eu coloquei o sombrite. Gente, começou a nublar, tá chovendo, porque eu acho que o meu sombrite chama chuva, né? Porque não é possível. Aí eu vim tirar o sombrite e a chuva tá acando, vocês tão vendo aí? Vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. Aí, gente, eu tenho que gravar. Eu não sei se eu vou conseguir gravar direito hoje, porque eu tinha replante pra fazer vaso pra trocar. Chegou vaso novo, gente. Ganhei vasinho novo. Vocês são... olha, amo vocês de coração, gente. Chegou pra mim. Não me disseram quem enviou. Tem gente mandando aí presente pra mim. Não tá falando nem um oi comigo, tá? Não tá me avisando. Não gosto disso. Fala comigo, que eu quero te agradecer, tá? Os presentes que vocês me mandam, gente. Vou mostrar lá pra vocês lá dentro o que chegou pra mim. Essa semana, gente, fiquei super feliz. E ia vir, né, aqui pra fora fazer replante, mas tá chovendo. E eu não vou conseguir ir lá tirar terra, porque eu tô sem terra aqui. Aí não vou conseguir fazer substrato, né? Mas tem muita coisa pra me fazer aqui. Então aí já vem comigo, já deixando o seu like pra adubar esse canal que tá crescendo pra caramba. Graças a vocês. Somos quase 9 mil inscritos já, gente. Não tô nem acreditando. E também não se esquece de se inscrever aí pra você também fazer parte da sua família. Se você for novo, seja muito bem-vindo, tá bom? Vou virar aqui, gente, pra já mostrar o primeiro problema que eu tenho que tratar. Que era o primeiro a ser tratado. E eu acho que eu vou ter que esperar até amanhã pra fazer isso por conta aí dessa chuva. Olha aqui, gente. Vou falar bem alto do que eu tô embaixo do plástico. Aí o taca-taca-taca-taca da chuva tá pingando, né? Aí aqui, gente, eu tirei o plástico pra algumas já irem pegando chuva e já ir regando. E eu vou trocando. E eu também tô enchendo o balde, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o balde. Eu pego, coloco aqui embaixo da calha, gente. Porque aí o balde enche, eu pego a água da chuva e vou regando elas com o baldinho. Demora mais, mas a água da chuva é sempre melhor, né? O balde já encheu. Daqui a pouco eu vou fazer essas regras, mas eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro. Essa plantinha aqui... Olha só. Essa prolífica tá ficando meio capenga, gente. Tava pequenininha, as rosetinhas não estavam crescendo. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu tava desconfiada com o choneiro de raiz. Vou até tirar essa arte floral aqui. A arte floral dela também, como é que cresceu, gente? Merrequinha. As artes florais dela crescem e ficam enormes. Isso quer dizer que ela não tá com muita força. Aí eu falei assim, pode ser adubação, porque já faz um tempo que eu adubei esse vaso. Já tá na hora de adubar de novo, porque ele é dos vasos mais antigos. Esse vaso aqui já vai fazer quatro anos, gente. Foi uma das primeiras plantas que eu comprei. Lembro até hoje de quando ela chegou. Depois se eu achar uma foto, eu coloco aí pra vocês. Era bem capenga. Aí eu futuquei aqui, gente, pra ver. E vi, né, que o vaso tá tomado. Tá vendo, gente, por raiz. Não tem mais espaço pra nada. O substrato é bem antigo. Não foi trocado desde então. E eu vi uns pontinhos brancos. E eu lembro que na época, ó, pra vocês verem que é tão antigo, eu botava uma camada de areia no fundo, né, pra dar tipo uma drenagem. Então ele tá com pouco altura de substrato. E a terra tá até meio vermelha. Porque era lá da outra casa ainda. Sabe? Aí, gente, eu vi os pontinhos brancos, eu falei, pode ser coxonilha de raiz. Mas também, ó, tá tomado. Não tem mais nutriente, sabe? E só fazer uma adubação, eu acho que não iria dar certo. E eu ia botar o pancada, né, pra matar a coxonilha de raiz. Mas como eu vi que o substrato tá, assim, bem pobre, eu vou trocar ele. Aí, o que que aconteceu, né? Começou a chover, eu falei, pronto, né? Aí eu tô deixando ela aqui tomando uma chuva pra dar uma força nela. E depois eu vou cuidar disso, né, quando eu pegar o substrato e fazer de novo. Vou deixar os repontos aí pra um outro dia, quando a chuva parar. Esse aqui é o meu vaso de querência. Também tá bem capenga. A querência, ela é bem chata aqui em coxonilha, gente. Sempre vigiem a querência de vocês. Vamos fuxicar aqui, ó, junto comigo. Ó, já tem aqui um sinalzinho que pode haver coxonilha de raiz, tá vendo? Ela é bem chata com coxonilha. Olha só. Não tô vendo muito sinal de coxonilha não, gente. Mas ela tá feia, ela tá capenga. E ela é sempre bom a gente ir replantando, sabe? Ó, ela tá com sinal de coxonilha de raiz, sim. O substrato não tá ruim, não. Mas se tiver coxonilha de raiz, esse aqui eu não vou replantar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pancada. Quem não viu o vídeo do pancada aí, gente, eu vou deixar na descrição depois que vocês assistem. Tá? Porque ele também pode ser usado aqui no substrato. Pra acabar com a coxonilha de raiz, tá bom? E aqui, tá vendo? Ó, não tem nada não. Não tem nenhuma coxonilha. Desde o dia que eu passei o pancada não aconteceu mais nada. Não apareceu mais coxonilha não. Mas ele fica meio cheinho. É sempre bom você tá dando, tirando umas podinhas, sabe? Cortando algumas rosetinhas e fazendo um outro vazinho pra vocês. Porque se vocês deixarem, gente, só num vazinho, ela começa a ficar feia, começa a ficar capenga. Entendeu? A querência é uma suculenta que você sempre tem que tá replantando. Outra que eu tenho que cuidar hoje sem falta, vou fazer só agora, é essa rosa do deserto. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha só. Fiz a poda. Todos os galhinhos brotaram. Todos os galhinhos brotaram. Tá a coisa mais fofa. Vai ficar bem cheiona. Só que aqui, gente, lembra? Vocês não viram o vídeo? É... Se vocês não viram o vídeo, tá lá na descrição do dia que eu replantei. Eu sem querer quebrei ela aqui, ó. E aqui ela deu uma podridãozinha, tá vendo? Aí eu vou cortar esse pedacinho aqui e vou tirar essas raizinhas aqui de cima. Porque ela já enraizou bem lá embaixo. Então a gente vai fazer a limpeza aqui de cima. Pra ela ficar só com os cauldes... Pra ela ficar só com o cauldex aqui de cima, mais aparente. Tirar essas pequenininhas, né? Porque elas só conseguem pegar nutrientes se elas tiverem na terra, né? Então vou tirar elas e vou ver aqui como é que tá a podridão disso aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente. Tá vendo aqui como é que tá a diferença de cor pra aqui? Que tá saudável e que tá podrinho? Aí eu vou cortando até ficar verdinho de novo. Depois jogo canela pra ajudar na cicatrização pros fungos não ficarem nela. Tá vendo? Ela tava indo lá pra baixo, ó. Tem até um pedacinho aqui que eu vou tentar tirar a mazicadinha. Acontece, gente. É normal. Só você corta fora. Aqui, gente. Olha, finalizei. Cortei as raizinhas. Deixei só as grossinhas. E aqui, gente, eu tive que cortar mesmo. Deu uma boa podridão e eu peguei e cortei fora. Pra não ter problema. Porque se a podridão subir pra cá, essa raiz aqui é ligada em toda a suculenta, em toda a rosa do deserto. Então, a podridão não pode vir pra cá. E fechando aqui, vai cicatrizar. Isso aqui vai viver. E tá bom. As outras raízes estão todas ligadas no chão e vão alimentar bem a planta. Tá vendo? Aí eu vou fazer aqui agora a cicatrização. Vou passar uma canelinha, né? Em tudo aqui. E só vou regar aqui embaixo. Tá, gente? Só vou regar o substrato. Vou jogar água aqui bem devagarzinho pra ir molhando aqui. E não molhar aqui em cima porque, né? Eu mexi com as raízes, então pode dar outro tipo de podridão. Só vou jogar a aguinha aqui pra não perder a aguinha da chuva. E falando nisso, vou dar uma paradinha agora também que eu vou aproveitar que tá chovendo e o balde encheu e vou regar elas tudo com a água da chuva. E assim ficou pronto. Pronto, pessoal. Todo mundo regadinho. Substrato molhadinho. Agora, gente, eu quero limpar esse vaso aqui de love. Tá vendo que tá com as folhinhas feias embaixo? Ó, eu peguei minha pinça. Tô com uma pinça pequenininha ainda, gente. Pra comprar com a grandona, né? Que vai lá longe. Que vai ajudar mais. Mas essa aqui vai quebrar um galho. Vou ver se eu dou jeito com essa aqui, minha. Umas folhinhas feias ali embaixo, capenda, esquisita. Essa aqui é meio chata. Muito grandona, né? Essa aqui, de vez em quando, me quebra um galho. Mas, de vez em quando, não me ajuda, não. Também eu tô... Sabe o que tá acontecendo, gente? Eu tô usando a mão esquerda. Eu não sou esquerda. Vamos ver se a direita ajuda, né? A chuva ainda não passou, gente. Essa aqui já tá durinha ainda. Ah, gente, que tá vindo bebezão pra nós. Sabe onde que tá vindo outro bebê? Olha lá. No pé dela, olha. Que beleza. Ali, gente, essa da folha aqui tá difícil de tirar. Vou ter que pegar com as duas mãos e chegar lá e tirar. Pera aí. Gente, eu tô limpando aqui o vaso, né? Aí eu fui mexer com a mão. Olhei aqui, gente. Olha o bebezão que tá aqui. E eu não tava vendo. Olha, tá maior que esse. Olha só. Ele tava assim, ó. Eu vejo o vaso sempre assim. Olha que lindão. Seja bem-vindo. Ali tem um outro bebezinho por folha. De vez em quando eu venho aqui e faço assim, ó. Tiro a folhinha e deixo aqui mesmo. Pra ir enchendo o vasinho, ó. Tem dois bebês aqui. Tem um outro ali. Tinha um outro ali dentro também. Ali, ó. Caidinho. E a natureza segue seu curso. Só solto a folhinha assim. Quando eu vou limpar o vaso, eu vou lá e... Solto uma folhinha ali pra cair no meio deles. No meio delas, né? E já ajuda, gente. A dar mais bebezicos. Porque a Lovely Rose por folha, ela não é muito lenta, não. E outra dica, gente. A Lovely Rose, ela tende a crescer com o cabinho bem fininho. Tá vendo? E depois que ela vai pegando sol, 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 ela vai engordando, engordando. E é bom você adubar ela com farinha de osso pra fortalecer esse caudex dela, né? Esse caudex não, né? Esse caulizinho dela. Cáudex, né? Tô com o rosa deserto na cabeça. Porque senão, gente, ela fica capengando porque ela fica pesada. Aí o que acontece? Vem raízes aéreas. Essas raízes aéreas aqui estão me indicando que ela tá pesada. Então ela tá criando mais raiz pra ela se agarrar na terra. Ela não tá com podridão lá não, tá vendo? Porque eu olhei o caulizinho dela e ela tá com um caulizinho muito bom. Essa aqui também, ó, tá vendo? Isso aqui é por conta do peso, entendeu? Ela vai, ela fica assim balançando. Aí pra ela não balançar, ela pega, faz raízes aéreas pra ela se firmar aonde ela tá pra ela não cair mais. Se você ver que ela tá ficando capenga, esquisita, feia, aí você vai ter que olhar a raiz, entendeu? Mas elas não estão feias, olha. Estão perfeitas. Aqui também, essa aqui também é caidinha também, ó. De tão pesada. E ela também tá criando algumas raízes ali. Mas uma tá se debruçando, na outra tá ficando em pé. Que vazão lindo, né, gente? Depois dos bebês crescerem mais um pouquinho, tirar eles daqui, destacar pra me fazer aí o meu segundo vaso de Lovely Rose. E me fala aí, meus amigos, como que tá o Cotiledon Pendence de vocês. Olha aqui, gente, o meu como é que tá. Super estressadão, mas tá crescendo folhinha nova, gente. Tá crescendo folhinha nova. Eu vi que ele gosta bastante de sol, mas ele também, você não pode ficar errando muito na rega não, gente, porque as folhinhas se perdem com muita facilidade, sabe? Ele sente muito fácil. Quando você esquece de regar, ele sente. Eu vi que ele sente com facilidade. Gente, isso aqui é uma Superbo. Nem parece, né? Nem parece. Tem uma Magic Ball aqui crescendo, um bebezinho. Deixa eu tirar essa folhinha daqui, gente. Essa folhinha feia aqui. Tá com aguinha. Aí eu coloquei ela aqui, gente. Pra ela crescer junto com as outras, porque assim eu não perco ela. Sabe? Aí tá aqui, gente. O pessoal fala que tem bastante dificuldade, né, com o sedupendence. Eu também tô aprendendo a cultivar ele. Mas a dica que eu te dou, se você for comprar, compra a cuia cheia, compra um vaso formado, ou então você compra bastante mudinha pra você já fazer um vasinho aí, um pote 13, uma cuinha 13, sabe? Compra várias mudinhas. Eu comprei ali, foi duas mudinhas. Aí tá indo. Porque ele é bem lentinho. Eu coloquei esses suculentinhos aqui, gente, mas tá chovendo tanto que tá vindo água pra cá, tá vendo? Tá empossando aqui no chão. E eu não posso deixá-la aqui. Se elas ficarem assim, elas vão sugar essa água e a raiz vai estar sempre molhada, né? Então eu tô tirando elas daqui, ó. Olha como é que elas estão lindas. Olha aqui como é que tá florindo de novo. Gente, como é que esses bichos tão florindo tanto? Essa aqui é uma dó. Ela adora florir. Deixa eu focar na florzinha dela pra vocês verem. Ela adora florir. Ela tem uma flor muito parecida com... com a... com aquela ali, ó. A Hércules. É uma equeveria também, né? Aqui, essa aqui também é uma equeveria, ó. E as florzinhas tudo parecidas. Essa daqui é aquela pelucita. E, gente, olha a Marcinha. Lá do canal das Suculentas da Marcinha. Tem o arroba aí aparecendo. Gente, segue ela lá no Instagram dela. Ela também tem canal. É... Ela me falou, gente. Ela que me contou que tinha que escrever com... com lápis. Eu escrevia com caneta e sumia tudo. Gente, olha, não some. Ó, tô com a mão molhada, tá vendo? Não sai. Falando nisso, tem umas outras plaquinhas pra me fazer. Ah, vão lá dentro, gente. Que eu vou mostrar pra vocês o que que eu ganhei de presente. Porque aqui eu não vou mais conseguir fazer nada. Tá tudo molhado, né? Que eu reguei tudo. E a chuva também tá chovendo. Aí aqui é um pedaço molhado. E ali já não tá, né? Mais tampado. É tudo molhado. Aqui é tampado e ali não é. Vocês entenderam, né? Ah, e não tem como eu fazer, né? Replante aqui, gente. E eu não tô com... com terra, que nem eu falei com vocês. E se eu for tirar lá agora, vai tá toda encharcada. Não vai dar pra me trabalhar ela direitinho. Então eu vou deixar esses replantes pra fazer no próximo vídeo, tá bom? Vai chegar suculentinha nova também. A gente pode fazer tudo junto. Tá chegando o caixinho da felicidade aí pra gente. Então vamos lá dentro. Eu vou mostrar o que eu ganhei. O que chegou pra mim. Fiquei super mega feliz. E se você que tá me assistindo aí e você me mandou, deixa nos comentários. Deixa eu te agradecer, tá bom? Mas eu fiquei super mega feliz. Porque as pessoas às vezes mandam pra mim, gente, as coisas. Porque eu deixo meu endereço aqui na descrição, entendeu? A pessoa pode me enviar alguma coisa da sua loja. Se quiser divulgar a sua loja, você pode entrar em contato comigo. Me mandar as coisas que você tem na sua loja pra gente divulgar aqui. Pra mostrar pra nossas amigas suculenteiras. Então a pessoa pegou e mandou. Porque só chegou a cidade da Shopee. Eu não comprei nada, eu tô sem dinheiro. Então vamos lá pra vocês verem. Aqui, pessoal. Chegou pra mim. Que gracinha. Chegou mais vasinho branco pra mim. Eu me apaixonei nessas coinhas brancas, gente. Da última vez eu tinha ganhado a 13. E tinha ganhado dessas daqui de tamanho 18. Se eu não me engano é 18 sim. Pelo tamanhinho. Nossa, gente. Mas dá super certo lá fora. Eu falei, eu queria trocar todos por vasinhos brancos. E me mandaram, gente. Mais 20 coinhas. Nossa, eu tô muito, 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 muito feliz. E eu amei essa coinha branca, gente. Daqui uns tempos. Vocês só vão ver vasinhos branquinhos lá fora. Ou então vasinhos amarelos também, que eu amo. É a cor amarela, né? Tanto que o nosso logo aí, né? É amarelinho. Do suculeta flower. Mas eu também, essas branquinhas, gente. Fica muito top. Combina com tudo. Aí, que nem eu falei com vocês, né, gente. Não sei quem me mandou. Mas como o meu endereço fica na descrição do vídeo. Qualquer um pode ter me mandado. Então, eu já vou agradecendo aqui, tá? De coração. Eu amei. Gostei muito. Tava precisando, tá? E vai ser de muita utilidade. No próximo vídeo, nós vamos ter bastante replante. Espero que parem, né, de chover. Hoje choveu o dia inteiro. Tá fazendo frio aqui, gente. Vocês não fazem ideia. E se, assim como eu, você também amou esses vasinhos aqui, gente. Eu vou deixar o link dele disponibilizado lá no nosso grupo de promoções. Não conhecem ainda o nosso grupo de promoções? Vou deixar o link do nosso grupo no primeiro comentário fixado. Corre lá e participa. Porque eu coloco lá no nosso grupo todas as promoções que eu acho na internet. De vasinho, substrato, adubo. Tudo que você vai precisar para as suas suculentinhas com o melhor preço. Eu coloco lá no nosso grupo para vocês, tá bom? E tem também as promoções das lojas de suculentas. Quando eles têm álbum, quando eles têm catálogo. Eu também coloco lá no nosso grupo, tá bom? Não esquece de clicar aí, ó. No primeiro comentário fixado, tá bom? Para você participar do nosso grupo. Eu vou deixar o link desses vasinhos lá, tá bom? Estava fazendo um calor danado. Estava queimando as suculentas lá fora. Foi só eu colocar o sombrite que esfriou. Começou a chover. Gente, o meu sombrite chama chuva. Só pode. Mas, gente, vou me despedindo de vocês, tá bom? Com o meu presente aqui em mãos. Gente, muito obrigada. Vou deixar o meu beijão, o meu abraço para vocês. Até o nosso próximo vídeo e tchauzinho.